Deixa eu dizer uma coisa pra você, olha, eu penso que as pessoas devem se filiar ao PT, primeiro porque o PT precisa convencer as pessoas a negação da política. Fascismo, nazismo, qualquer outra coisa, menos democracia. Por isso que é importante as pessoas participarem no PT. É importante convencer as pessoas a mudarem, para as pessoas destruírem tudo o que o Estado faz. Nós podemos, na campanha, primeiro utilizar aquela menina que ficou famosa, a Ana Júlia, somente em época de eleição. A gente tem que estar sistematicamente discutindo o político e o cultural somente em época de eleição. É que o que menos interessa é o país. O Estado Nacional deixa de existir. Ainda financiar, sabe, patrocínio. Então nós precisamos de um meio de comunicação, sabe, que o dono diga em quem vai votar, de quem que ele gosta, sabe, todo santo dia. Ou seja, é quase que uma fábrica de vender notícias negativas. Então tem gente no nosso meio, madura, e isso não aparece. Nós vamos convencer a juventude do que nós queremos fazer. E aí eu acho que a gente vai convencer muita gente a vir no PT. O problema não é falta de janta. Então o que eu queria sugerir ao partido, qualquer outra coisa, menos democracia, fascismo, nazismo, e o partido vai se autofiscalizar. E aí a gente vai poder, então, votar, patentar um pequeno projeto que envolve três crianças, sabe. Quem quer cuidar é filiado ao PT. Sabe, daqui a pouco é maior neve, daqui a pouco é vamos que vamos, daqui a pouco é nós, daqui a pouco é nós, daqui a pouco é nós por Deus, daqui a pouco é nós por Deus, daqui a pouco é nós por Deus. Nós nascemos PT e queremos terminar sendo PT. Cada vez mais nós. Obrigada.